Altíssimo e Soberano Pai, neste momento querido Jesus, eu me encontro Senhor na sua presença, pedindo meu Deus, a Santíssima Misericórdia do Senhor, a proteção do Senhor, as bênçãos do Senhor, para as nossas vidas, para o nosso Brasil, para o mundo, para todas as nações, querido Deus e maravilhoso Pai, perdoai Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, meu Deus, diante da Santidade do Senhor, porque reconhecemos, meu Deus, a nossa fragilidade, reconhecemos as nossas fraquezas, e os nossos pecados, meu Deus, Senhor, sabemos da Santidade do Senhor, o profeta Isaías disse, que o Senhor é triplicamente Santo, o Senhor é Santo, Santo e Santo, e nós não podemos, meu Deus, brincar com a Santidade do Senhor, como muitas pessoas, muitos moradores da terra, tem brincado, meu Deus, com a Santidade do Senhor, e com a Santidade do Senhor, ninguém deve brincar, ó Deus, ó Deus, poderoso e Santo, venha Senhor, com proteção divina, venha Senhor, com a Tua Misericórdia sobre a terra, venha Senhor, com a Tua Compaixão sobre a terra, com a Tua Misericórdia sobre a terra, ó Deus, querido Deus, poderoso, entendemos, entendemos, meu Deus, que em muitas ocasiões, quando o Senhor enviou juízo, sobre a face da terra, de repente, o Senhor retira o mal, e entra com a misericórdia, meu Pai, portanto, querido Deus, traz a misericórdia do Senhor, sobre a terra, o Senhor que é Deus de juízo, e que faz justiça, e que traz o juízo, sobre os moradores da terra, é o Deus que retira o juízo, e traz a misericórdia, o perdão, o renovo, e a compaixão, altíssimo Deus, e soberano Pai, oramos mais uma vez, meu Deus, em favor do nosso Brasil, em favor da nossa pátria, em favor da nossa nação, Senhor, essa nação, meu Deus, que tem sido infectada, com este vírus, ó Pai, e não somente a nação brasileira, mas todas as nações infectadas, com este vírus, ó Pai, nós estamos pedindo ao Senhor, que tenha misericórdia, estende a sua mão, e retira do nosso meio, ó Pai, esta pandemia, Senhor, Senhor, eu sei que neste momento, existem pessoas orando comigo, ó Pai, em vários países deste mundo, e cada uma destas pessoas, orando no seu país, está pedindo pela sua pátria, pelo seu país, para que o Senhor venha, usar de misericórdia, e repreender este mal, e aqui Senhor, na nossa pátria brasileira, nós estamos outra vez, pedindo, para que o Senhor venha, nos ouvir, venha estender as suas mãos, e venha tirar do nosso meio, meu Deus, este vírus, meu Pai, que está causando pavor, que está causando preocupação, e pior ainda, Deus, que está causando mortandade, ó Pai, ó Deus querido, Deus poderoso, afasta do nosso meio, Senhor, esta praga, que está, ó Deus querido, causando tanto transtorno, ó Pai, tira do nosso meio, repreende, meu Deus, liberta o Brasil, Senhor, liberta, Senhor, a nossa pátria, deste mal, desta pandemia, Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos, de que o Senhor estenda, a sua mão, porque todas as vezes, que o Senhor estendeu, a sua mão, a luz, da palavra do Senhor, milagres, aconteceram, e a Tua palavra, diz, meu Deus, que a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado, para não poder ouvir, é certo, meu Deus, que quando a sua igreja ora, quando o seu povo ora, clama, o Senhor se levanta no seu trono, para ouvir, para responder, meu Deus, foi assim, Senhor, ao longo da história da igreja, todas as vezes, que a igreja orou, que o seu povo se humilhou, e se curvou, prostrado, em oração, o Senhor se levantou no trono, estendeu a mão, abençoou, renovou, curou, libertou, e trouxe a misericórdia, então, Senhor Jesus, mais uma vez, nós estamos, em oração, e vamos perdurar, meu Deus, nesta campanha, de oração, até o dia 5 de abril, Senhor, esta campanha, de oração, que tem o tema, intercessão, pelo Brasil, a tua palavra, diz, que bem-aventurado, é a nação, cujo Deus, é o Senhor, ó Deus, querido, Deus poderoso, responde, a oração, de cada pessoa, onde estiver, uma pessoa, orando, do meu Deus, que a sua oração, que o seu clamor, chegue, no trono, do Senhor, assim como o Senhor, respondeu, a oração, meu Deus, de Cornélio, quando Cornélio, estava, orando ao Senhor, Cornélio, ó Deus, se humilhava, e orava, e buscava, ao Senhor, em resposta, da oração, de Cornélio, o Senhor, se levantou, no trono, e chamou, teu servo, enviou, Pedro, até a casa, de Cornélio, sendo Cornélio, um gentil, mas o Senhor, respondeu, a oração, daquele gentil, que nem fazia, parte, da comunidade, de Israel, e o Senhor, enviou Pedro, para ir, a casa, de Cornélio, e quando Pedro, chegou, na casa, de Cornélio, transmitiu, a mensagem, do Senhor, a tua palavra, diz que grande, foi, o avivamento, que aconteceu, na casa, de Cornélio, todos, foram cheios, do Espírito Santo, o nome, do Senhor, foi glorificado, naquele dia, porque o Senhor, respondeu, a oração, de Cornélio, Senhor, assim, como a oração, de Cornélio, chegou, diante, do Senhor, que esta oração, que estamos, fazendo agora, meu Pai, possa chegar, também, diante, do Senhor, e que o Senhor, venha, a ficar, em pé, no seu trono, e a estender, a sua mão, sobre esta nação, para retirar, do nosso meio, este vírus, meu Pai, Senhor, em nome, de Jesus Cristo, venceremos, o coronavírus, pois, a tua palavra, diz ainda mais, que nada, deste mundo, poderá, nos separar, do amor, de Cristo, sobre todas, estas coisas, somos, mais do que, vencedores, ó, Jesus querido, Jesus amado, tu és o Deus, de milagres, tu és o Deus, de maravilhas, tu és o Deus, do sobrenatural, Senhor, é certo, que, nós, não temos forças, suficiente, ó Pai, nossas forças, são limitadas, quantas vezes, meu Deus, passamos por problemas, dificuldades, adversidades, sofrimentos, tais, como, nossas forças, são incapazes, ó Deus, de fazer, com que, nós, vençamos, estes, problemas, e adversidades, mas, onde, acaba, as nossas forças, entra, a força, do Senhor, por isso, a tua palavra, diz, fortalecei-vos, no Senhor, e na força, do seu poder, o apóstolo, Paulo, ele disse, meu Deus, posso todas as coisas, naquele, que me fortalece, é certo, meu Deus, que, os nossos recursos, muitas vezes, não são suficientes, é certo, que as nossas forças, muitas vezes, diante, da gravidade, do problema, da situação, não são suficientes, as nossas forças, são limitadas, se esgotam, diante, de certas, a cidades, diante, de certas, adversidades, nossas forças, se esgotam, nossos recursos, se esgotam, mas, os recursos, do Senhor, não se esgotam, Senhor, por isso, nós estamos, fortalecidos, na sua palavra, porque sabemos, que contigo, venceremos, este mal, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, as autoridades, estão fazendo, aquilo, que lhe é possível, Senhor, os hospitais, estão fazendo, aquilo, que lhe é possível, os médicos, os profissionais, de medicina, estão fazendo, aquilo, que lhe é possível, sim, Senhor, o Ministério, da Saúde, está fazendo, aquilo, aquilo, que lhe é possível, mas, meu Deus, os recursos, se esgotam, as forças, se esgotam, os recursos humanos, se esgotam, mas, a igreja, do Senhor, ela não está, firmada, apenas, nos recursos humanos, nós, nós, desfrutamos, dos recursos humanos, até o seu limite máximo, mas, quando, precisamos, de algo, maior, quando, os recursos, humanos, já não existem mais, nós, continuamos, crendo, em Ti, e, sabemos, que, os recursos, do Senhor, nunca, se esgotam, oh, meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia, repreende, meu Deus, o coronavírus, repreende, do nosso meio, da nossa, pátria, brasileira, Senhor, que, nós, sejamos, livres, livra, Senhor, o seu povo, oh, meu Deus, Tu és soberano, Tu tens, o controle, em Tuas mãos, eu me lembro, Senhor, da oração, de Moisés, quando, Moisés, clamava, ao Senhor, quando, Moisés, ele, orava, ao Senhor, e, ele, orava, da seguinte, maneira, Senhor, Tu tens sido, o nosso refúgio, de geração, em geração, antes, que os montes, nascessem, ou que Tu formasses, a terra, e o mundo, sim, de eternidade, a eternidade, Tu és Deus, Tu reduzes, o homem, a destruição, porque mil anos, são, aos Teus, olhos, como, o dia, de ontem, que passou, e, como, a vigília, da noite, Tu os, lá, Tu os, levas, como, correntes, de água, são, como, um sono, Senhor, são, como, um sono, são, como, a erva, que, cresce, de madrugada, de madrugada, cresce, e, floresce, e, a tarde, corta-se, e, seca, pois, somos, consumidos, pela, sua, ira, e, pelo, seu, furor, somos, angustiados, diante, de Ti, puseste, as, nossas, iniquidades, e, os, nossos, pecados, ocultos, a luz, do, teu, rosto, pois, todos, os, nossos, dias, vão, passando, na, tua, indignação, alegra-nos, pelos, dias, em que, nos, aflegiste, e, pelos, anos, que, vimos, o, mal, apareça, a, tua, obra, aos, teus, servos, e, a, tua, glória, sobre, seus, filhos, e, seja, sobre, nós, a, graça, do, Senhor, nosso, Deus, e, confirma, sobre, nós, a, obra, das, nossas, mãos, sim, Senhor, confirma, a, obra, das, nossas, mãos, Senhor, esta, foi, a, oração, de, Moisés, Moisés, que, reconhecia, a, soberania, do, Senhor, que, reconheceu, a, grandeza, do, Senhor, e, que, sabia, que, tudo, estava, sobre, o, controle, do, Senhor, ele, fez, esta, oração, robusta, e, maravilhosa, Senhor, de, igual, modo, nós, entendemos, que, o, controle, é, do, Senhor, o, Senhor, nunca, perdeu, o, controle, das, coisas, as, rédeas, das, coisas, o, o, Senhor, é, aquele, que, tem, o, controle, de, todas, as, coisas, então, Senhor, faça-se, segundo, a, sua, vontade, é, claro, meu, Deus, que, prevalece, a, vontade, do, Senhor, mas, nós, estamos, em, oração, pois, estamos, vivendo, meu, Deus, dias, difíceis, dias, de, aflições, dias, de, adversidades, dias, de, sofrimento, dias, de, mortandade, e, como, confiamos, na, soberania, do, Senhor, no, controle, do, Senhor, é, por isso, que, nós, estamos, ó, Pai, orando, neste, momento, porque, é, um, dever, da, igreja, é, um, dever, dos, teus, filhos, se, humilhar, na, sua, presença, e, orar, e, pedir, a, sua, santíssima, misericórdia, tenha, compaixão, Senhor, tenha, misericórdia, oh, meu, Deus, a, tua, palavra, diz, a, tua, palavra, diz, através, do, ministério, do, profeta, Isaías, no, capítulo, 43, e, no, versículo, de, número, 13, o, Senhor, está, dizendo, antes, que, houvesse, dia, eu, sou, e, ninguém, há, que, possa, fazer, escapar, das, minhas, mãos, e, operando, eu, quem, o, impedirá, sim, Senhor, ninguém, pode, impedir, a, operação, do, Senhor, ninguém, pode, impedir, o, trabalhar, e, o, agir, do, Senhor, portanto, meu, Deus, venha, agir, em, nosso, meio, nesse, tempo, difícil, nesse, tempo, de, adivindade, neste, tempo, de, sofrimento, neste, tempo, de, crise, venha, Senhor, agir, em, nosso, meio, para, nos, dar, o, livramento, o, amparo, Senhor, e, a, proteção, divina, Deus, querido, Deus, amado, abençoa, esta, nação, abençoa, o, nosso, Brasil, abençoa, Senhor, o, sistema, de, saúde, capacitando, ainda, mais, o, sistema, de, saúde, para, que, possa, atender, a, população, com, maior, eficiência, abençoa, o, sistema, de, educação, Senhor, abençoa, também, o, sistema, de, segurança, para, que, a, população, brasileira, tenha, mais, segurança, meu, pai, abençoa, Senhor, os, poderes, que, regem, este, país, abençoa, o, poder, executivo, o, poder, judiciário, o, poder, legislativo, abençoa, também, o, poder, econômico, ó, pai, Senhor, que, tenhamos, um, Brasil, melhor, ó, pai, querido, e, amado, abençoa, o, presidente, desta, república, dando, Senhor, sabedoria, para, com a, para, sua, equipe, Senhor, reger, esta, nação, Senhor, em, nome, de, Jesus, Cristo, repreende, Senhor, repreende, Senhor, repreende, Senhor, toda, obra do, mal, esquema, satanista, que, não, quer, ver, este, Brasil, crescer, progredir, repreende, Senhor, todo, sistema, satânico, que, não, quer, ver, o, progresso, desta, nação, que, não, quer, ver, esta, nação, prosperar, repreende, Senhor, todo, sistema, maligno, cai, por, terra, em, nome, de, Jesus, cai, por, terra, em, nome, de, Jesus, Senhor, repreende, nosso, meio, o, espírito, de, corrupção, nós, repreendemos, em, nome, de, Jesus, o, espírito, de, corrupção, porque, Senhor, o, espírito, de, corrupção, são, demônios, que, lutam, oh, pai, para, levar, esta, nação, ao, caos, repreende, meu, Deus, em, nome, de, Jesus, repreende, Senhor, em, nome, de, Jesus, todo, espírito, de, corrupção, sai, do, nosso, meio, em, nome, de, Jesus, sai, desta, nação, em, nome, de, Jesus, oh, Deus, querido, oh, Deus, poderoso, é, para, glória, do, seu, santo, nome, que, nós, estamos, ó, pai, perdurando, nesta, campanha, de, oração, Senhor, Senhor, eu, quero, lhe, pedir, em, favor, das, pessoas, Senhor, Senhor, os hospitais, estão, cheios, de, doentes, não, só, meu, Deus, com, o, vírus, do, coronavírus, mas, com, tantas, outras, enfermidades, os, hospitais, estão, cheios, inclusive, os, hospitais, do, câncer, Senhor, repreende, todo, tipo, de, doença, repreende, o, espírito, da, enfermidade, sai, em, nome, de, Jesus, Senhor, eu, que, neste, momento, há, pessoas, chorando, pai, há, pessoas, chorando, há, pessoas, com, lágrimas, há, pessoas, meu, Deus, que, estão, com, parentes, internados, alguns, com, vírus, coronavírus, outros, meu, pai, com, parentes, cancerosos, com, outros, tipos, de, enfermidade, e, que, neste, momento, de, oração, está, pedindo, por, eles, Senhor, responde, ó, pai, pois, a, tua, palavra, diz, que, é, o, Senhor, quem, perdoa, os, nossos, pecados, e, sara, as, nossas, enfermidades, sara, o, nosso, povo, Senhor, sara, a, nossa, terra, sara, o, nosso, Brasil, liberta, Senhor, o, nosso, Brasil, liberta, Senhor, em, nome, de, poderoso, não, rejeita, meu, Deus, o, nosso, clamor, não, rejeita, Senhor, a, nossa, humilde, oração, o, nosso, simples, clamor, não, rejeita, Senhor, tenha, compaixão, tenha, misericórdia, meu, pai, o, altíssimo, Deus, e, soberano, pai, eu, me lembro, Senhor, que, está, escrito, em, tuas, palavras, ó, pai, no, livro, profeta, Isaías, no, capítulo, 43, no, versículo, 2, a, seguir, o, Senhor, está, dizendo, quando, passares, pelas, águas, estarei, contigo, e, quando, pelos, rios, eles, não, te, submergirão, quando, passares, pelo, fogo, não, te, queimarás, nem, a, chama, arderá, em, ti, Senhor, nós, estamos, em, um, momento, que estamos, passando, pelas, águas, as, águas, do, sofrimento, estamos, num, momento, em, que, estamos, passando, pelos, rios, os, rios, da, adversidade, enquanto, tu, foste, precioso, aos, meus, olhos, também, foste, glorificado, e, eu, te, amei, pelo, que, te, dei, os, homens, por, ti, e, os, povos, pela, tua, alma, não, temas, não, temas, disse, o, senhor, disse, o, não, temas, portanto, meu, Deus, tem, misericórdia, do, seu, povo, pai, que, nós, não, venhamos, temer, ó, Deus, extremamente, o, que, está, acontecendo, mas, que, nós, possamos, confiar, no, senhor, acreditar, ó, Deus, e, descansar, na, promessa, do, senhor, ó, pai, querido, se, conosco, senhor, se, conosco, com, o, nosso, Brasil, com, a, nossa, pátria, brasileira, liberta, o, Brasil, deste, vírus, liberta, o, Brasil, do, convite, 19, liberta, senhor, o, nosso, Brasil, e, visita, senhor, todas, as, nações, do, mundo, libertando, e, repreendendo, esse, vírus, para, que, a, população, mundial, seja, livre, meu, pai, e, possa, viver, momentos, melhores, é, o, nós, pedimos, ó, pai, e, te, agradecer, certo, da, sua, resposta, em, nome, do, pai, do, filho, e, do, Espírito Santo, amém, amém, e, amém, Senhor Jesus.